Um alerta importante, 23 pessoas morreram em todo o estado no ano passado por causa de picadas de animais peçonhentos. Aranha, escorpião, cobra e na nossa região, Rio Preto e Aracatuba, foram as que mais registraram acidentes com esses bichos. Por isso o Rafael Rodrigues está ao vivo agora e ele vai explicar pra gente o que fazer, porque não é qualquer hospital que presta esse atendimento de urgência. Rafa, boa noite meu querido, tudo bem com você? Explica então pra gente onde procurar exatamente. Boa noite Rodolfo, boa noite pra todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. Exatamente como você bem disse, os soros são oferecidos apenas pelo SUS na rede pública, Então até quem utiliza aí a rede particular precisa procurar a rede pública caso aconteça algum acidente aí com algum animal peçonhento. Ou no caso de estar sendo atendido na rede particular, o próprio hospital também deve fazer a solicitação ao SUS. Como você disse, somente no estado de São Paulo, no ano de 2023, no ano passado, mais de 70.800 casos de acidentes envolvendo animais peçonhentos aqui no nosso estado. Aracatuba liderou o ranking com 7.340 casos e Rio Preto aparece na segunda posição ingrata com 6.753 casos, Rodolfo. Para o pessoal de casa ficar ainda mais em alerta, quando você sofre um acidente, é claro que não tem como aí procurar em que local é que o soro está sendo disponibilizado. Então antes, para evitar esse corre-corre, essa indecisão na hora da pessoa procurar o socorro médico, a Secretaria de Estado da Saúde desenvolveu um site, uma plataforma, que é o cevs.saude.sp.gov.br. Barra soro, está aparecendo aqui embaixo para o pessoal de casa, tirar uma foto até com o celular é importante para poder acessar. E lá estão disponibilizados os 220 postos de atendimento onde o soro é ofertado para a população. São UBS, Santa Casa, depende muito da cidade e da região onde a pessoa mora. Ela pode acessar ali, clicar no mapinha e vai ter todas as informações, incluindo o endereço e o nome do local aonde buscar ajuda quando precisar, Rodolfo. Isso, e reforçando que não são todos os casos que há necessidade do soro. Mas você que está assistindo aí, procure aí na sua cidade se informar exatamente onde existe a disponibilidade do soro. Em caso de acidente, você já está preparado e precavido. Rafa, obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite para você.